Música Centro da Alemanha, aqui em Erfurt começa a história de um grande personagem. Um personagem que faz parte da história desse lugar e também da nossa história. Aliás, que ajudou a mudar a história do mundo e a forma como compreendemos o mundo. Música Nessa casa, em 31 de março de 1822, nascia Johann Friedrich Theodor Müller, que era o Fritz Müller, apelido carinhoso que ele ganhou dentro de casa. Tanto o pai quanto o avô de Fritz Müller eram pastores ulteranos e ele teve essa criação, essa base religiosa. Só que anos mais tarde, Fritz Müller deixou a religião de lado e passou a seguir as suas próprias crenças. Música E olha que bacana, Fritz Müller está até hoje presente nessa região da cidade, que aliás tem um nome difícil de pronunciar. Seja no nome da rua, no monumento que destaca os feitos dele pelo Brasil e pelo mundo, ou na manchete do jornal comunitário. Fritz Müller está aqui. Na edição desse mês, por exemplo, a capa foi dedicada ao naturalista e a cidade de Blumenau. Música A pessoa sempre perguntava por que a rua que chamava Müller de Esquerro, da onde vinha o nome, qual o significado. Sabíamos muito por cima que era um naturalista no Brasil, mas os detalhes de verdade estamos sabendo só agora, que existe todo esse movimento em volta do Fritz. Música Erfur tem história, tem Fritz Müller, só que amanhã é que eu conto mais. Música